É galera, lá vamos nós pra mais uma pescaria noturna daquele jeito, galera, acompanha Aí ó, o gás já caçando as botas, galera, daquele jeito Bora lá, galera Cuida pra cuidar, né galera, daquele jeito Agora eu só vou começar a gravar lá, galera Galera, peguei uma lata de tilápia Duas, galera, na verdade, obrigado, meu Deus Vou pegar porque eu mostro mais pra vocês Ô galera, o que é que é que é aqui, galera? Oxi É galera, aí de tudo numa pescaria acontece, galera Na hora que tava ficando boa a pescaria, aconteceu isso Mas não tem nada, galera A gente vai voltar aqui mais dia e é isso aí Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou Mas é assim mesmo, galera Amanhã eu acho que eu vou remendar a tarrafa Aí eu vou deixar passar mais uns dinheirinhas Lindo da escada de novo E é isso aí, marcha Galera, e é porque por aqui, ó Pela Paraíba o povo não tem esse negócio de sair na casa dos roçados dos outros roubando fava Agora galera, eu vou mostrar os peixes que pegou pra vocês, galera Olha que licheito Começando aqui, ó Começando aqui, galera Começando aqui, galera Começando os primeiros, galera Começando a ser os primeiros, galera Mas foi, foi. Foi mais ele. E esse aqui? Não, foi aquele ali que foi. Esse aqui. Uhum, uhum, uhum. Esse mais. Ei, ei, ei. Parem. Gostaram? Galera, pescaria de hoje, ó. Ó o peixe. Pode dizer dois paima, galera. Esse aqui, ó, tem um pouquinho. Tem um e pouquinho. Hum, esse aqui tem um. Ó pra aí, galera. Pescaria de hoje foi boa demais, galera. Só não foi melhor porque a tarrafa rebentou, como eu mostrei pra vocês. Mas tá tudo bem, né, galera? Graças a Deus. E é isso aí.